Porque o Espírito Santo ao princípio, e o Erasmo provou um bocadinho isso, há ali uma ou duas passagens nos Evangelhos em que Deus abençoa em nome do Pai dos Filhos e do Espírito Santo, ou manda-os ir em nome do Pai dos Filhos e do Espírito Santo, que terá sido uma interpolação, esse Espírito Santo. E portanto, também acha que sim, que não havia uma teologia imediata tão grande do Espírito Santo. E muito menos a trilogia. A trindade não existia naquele tempo, não. Portanto, acha que foi uma construção lenta e que responde ao quê? Seria a falha da mãe ou seria para justificar uma maior operacionalidade da divindade na Terra? Qual é a sua ideia? Como é que surge essa... Eu parece-me que isso é demais para dar à ideia de Deus a natureza de Espírito. Espírito. Deus é Espírito. Portanto, acha que o Deus Pai, provavelmente, ainda estava muito ligado, era um descendente de Jeová, um bocadinho ainda tosco, e que depois o Espírito Santo foi uma forma de sublimar e levar bastante a concepção. Pode ser. Deus é Espírito. É claro que depois de invocá-lo como Pai, não o posso invocar é como irmão, nem como descendente. Mas Deus é Espírito. Não creio. Eu não creio na trindade. Creio na unidade. Na unidade, mais. Uma divindade que se manifesta depois como Espírito, como amor, como sabedoria, e que se manifesta numa... uma das suas faces maiores será a face de Jesus na Terra. Sim. É a sua ideia. É a sua ideia, madrugada. Sim. Sem dúvida nenhum. Aquele que... Então, boa noite. Eu gosto que ele vai conhecer. Eu gosto. Ou, tantos vivos. O que lá já está em casa, pode ser. Ora bem. E parece-me que tem algo a ver com o Leonor. O Espírito Santo ainda sopra, ainda lhe soprou o Espírito Santo. Mas, tanto acho que o Espírito Santo já é uma criação bastante posterior à essência. Sim, sim. Quer dizer, para se poder ter bem a ideia de que Deus é Espírito e contra a antropomofilização de Deus, é Espírito. Não tem forma. Exato. Tem corpo. Acho que essa é que é, no fundo, a essência. Aí, quando ele diz, quando Jesus disse, virá o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão em Espírito Santo, em verdade, está-se a referir a este Espírito que passa entre nós e que está dentro de nós, não é? Eu agora vou fazer uma... Ouça. É da maior estupidez, mas... Diga, diga. Mas porquê que Deus transmitiu esta divisão de tantas igrejas, de tantos credos... Não foi Deus, fomos nós, é que não é que nos temos dividido, separado uns dos outros... Porque os muçulmanos... Alá é Deus, é Deus, mas a transmissão é diferente, não é? Sim. A leitura, as leituras são diferentes, não é? O que é que é para ser o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, e se tornaram tantas religiões? Isto é tudo a pirâmide, não é? Pois. Deveria ser, deveria ser, pois. O que é que... Pois, porque é os homens, é isso que é o que ele está a dizer. Isto é o mal do mundo. É um dos males, mas eu acho que é os seres humanos, tem a ver com os seres humanos. E, sobretudo, a ideia de organizar esta espontaneidade da pessoa com o transcendente. Quer dizer, nós como vivemos em sociedade, passamos as leis fundamentais da sociedade para a religiosidade, não pode ser. Mas, o que é que Deus permite isto? Ora bem, aí é que está. Ele permite na medida em que respeita a liberdade de ser criado. O des-arbítrio, correto. Respeita a liberdade de ser criado. Isso é que uma pessoa, aquela é uma das coisas... Então será isto o próprio inferno, o nosso próprio inferno, que nós estamos sempre em debaixo de todas as coisas, não é? Não há inferno na criação. Exatamente, mas as nossas turbulências interiores, não é? São provocadas por nós, quer dizer, quem conseguir meditar e fazer oração e aquietar a sua mente e entrar para dentro de si, encontra esse reino de Deus dentro de nós, não é? Isso é que é o trabalho. Isto é o budismo fundamentado nisso, não é? Todas as religiões da meditação... Todas as religiões deveriam estar fundamentadas nisso e essa é que é a verdadeira experiência fundadora, é a experiência do divino que os mestres e os profetas tiveram, não é? Exatamente, nós devíamos copiar, por exemplo, dos orientais, este espírito meditativo. Meditativo, fundamental. Fazer o silêncio ou não, a contemplação... Falta-nos muito isso, a gente meter-se num canto e estão, vejam-se, os judícios mesmo... Retira-te, retira-te para o canto e tal e fica o silêncio. E a necessidade que nós temos disso. Pois é. Não queremos... Não, mas há muita gente já a fazer, eu sou professor que já ensinei yoga e ensino um bocado de meditação e hoje em dia há cada vez mais pessoas a praticar. Ah, para evitar mais necessidade. Mais, 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 está cada vez mais a haver despertado o espírito. Felizmente já vai haver muita gente. Agora, realmente a igreja podia ter uma palavra maior nisso, não é? É em simplificar os credos e simplificar os credos e valorizar essas metodologias interiores e o que é mais. Eu sou um sacerdote que já não recita o credo na missa dos maus. Quer dizer, não se sente com coragem para dizer aquilo... Já é um pró-forma, é quase um pró-forma, pois é. Para mim arrepia-me que quando eu pedi ir à igreja agora já não vou, mas faço todos os domingos, porque é o dia do Senhor, a união com uma missa que é transmitida pela TVI. Pois é, pois. A gente faz os ricos todos, o pai, o filho, etc. Respondemos, fazemos tudo, só não comungamos. Nós estamos em união. Mas eu lembro-me que eu lhe disse até na... Lembro-me que eu lhe disse lá na nossa conversa que devia ter lá um cálicezinho a comungar também em casa. Porquê que não faz? Porque se está a fazer a missa ao vivo... Podemos, podemos. Podemos fazer. É uma ideia. É uma ideia. Porque eu acho, veja, não lhe parece que na origem Cristo não instituiu este tipo de missa e apenas era o dar graças à divindade por tudo, o agapé, não é? O agapé, o que o Senhor Jesus fez naquela última ceia, ceia de despedida. Ceia de despedida, como se chama? Como é que é o que ele disse? Como é que é em grego a ceia de despedida? Qual é a palavra? Suza? Não, a ceia de despedida não é enganada. Entocólico. Ah, não há coisa. Não, pois. Dei por não. Dei por não. É ceia. É refeição. Dei por não. E o que ele disse lá? Fazer isto em minha memória. Pois. Quer dizer, reuni-vos. Exato. Meio. Fazer isto em minha memória. Exato. Não era esta missa toda complicada que se faz hoje em dia. Portanto, era apenas no fim do encontro de oração e de partilha haver uma ação de graças, um momento de graças. Eu ainda estava no Ministério de Sociedade e tal em fazer um curso de orientação profissional aqui no Serviço de Emprego. E calhou-me eu ter de fazer o meu estágio no Porto. No Porto existia uma rapariga, Maria de Jesus, filha do médico do meu amigo, casada com um arquiteto, o Luís Cunha, que eu tinha convidado para ir participar numa semana de estudo nos Açores. Ainda que souberam que eu estava lá, era Natal, convidaram-me para eu ir cear na Resumidiana. Sim, Senhor, e eu fui. E, portanto, chegou-se uma hora da altura, a Maria de Jesus diz bem, vamos cear para irmos à Missa. E disse o quê? Vamos à Missa e depois podemos cear, quanto muito, não é? O quê? Ou seja, então quero cear já para ir à Missa, está aqui um sacerdote. Ah, e então, vamos comer e durante a semana, a refeição, fazemos a rir que o Senhor Jesus mandou-nos. Qualquer um deles, ela era licenciada em Letras, o outro era arquiteto, pessoas inteligentes, perceberam-me perfeitamente e aceitaram. Depois nós fomos para ali, fomos à refeição, fomos comendo. Quando chegou de uma dada altura, eu disse que consagrei o pão e o vinho, pronto, isto é o meu corpo, isto representa. Porque é preciso ver uma coisa, quando a gente comunga, o que está ali é um meio sensível de nos pôrmos em união espiritual com o Senhor Jesus. E de certa forma, eu acho que também há um ato mágico, de, ao consagrarmos, nós estamos a invocar a bênção divina que deixam. E a bênção divina desce nesse momento que somos participantes. E, portanto, nessa altura, há uma espécie de absorção. Uma pessoa absorve essa energia. Uma energia que, simbolicamente, é absorvida no vinho e no pão. Mas é uma energia luminosa. E se nós estivermos a meditar, isso é que eu acho que até antes de se comungar e depois de se comungar, as pessoas devem estar, é, de olhos fechados, durante 5 minutos ou 10 minutos, para verem a luz. É o momento... Mas porquê que a igreja tem de dizer isto é o meu corpo e aí é o meu santo? Como? Porquê que a igreja diz sempre, é, isto é o meu corpo e isto é o meu corpo e isto é o meu... É uma coisa simbólica, ficou. Mas simbólica, porque... Porque, repara... Porque, repara, as pessoas não interpretam assim. Não, não interpretam, eles também não nos deixam interpretar dessa maneira. Pois. Mas sabe, eles, durante a cerimónia da missa, repetem as palavras que o Sr. Jesus disse. Queria dizer, pessoal, não sabemos nada, mas... O sentido é o... Mas o sentido é isso, mas não é isso que eles nos carinhem que tu e... Pois não. Ah, mas durante isto a gente fica assim, bem, olha, vamos andando, há consequência, vamos... Não, eu digo a vocês, um dos da franqueza, quando eu vou à missa, podíamos ir à missa, eu também ia remungar, mas neste sentido, através, eu sou um, sei, um mal sensível, eu preciso sentir a maneira que vou comer aquele pão, que é uma maneira de me unir ao Sr. Jesus, como também quando dão um beijo à minha mulher, estou-me a unir, quando vejo o retrato dos meus pais, estou-me a unir. E recebe, está a recebê-lo, e está a recebê-lo interiormente, está a recebê-lo, está-se a unir e está-se a receber, e está-se a receber. Pois, com certeza. E isso é que a energia, a conhecer e... Esse... e o que é que é receber? Quanto à minha é receber o que é? É receber da luz, da paz, não sei se consegue sentir dentro, mas ao mesmo tempo é assim, mas isto não é o que eles me dizem. Dizem alguma coisa e é que você sabe. Pois. O que é que vai acontecer do outro lado é? Vai ser uma surpresa. Vai ser bom, certeza. Ah, sim, sim, sim. Agradável, agradável. Não, não, não. Eu acho que vai ser uma surpresa, mas ainda vai ser má. Agradável. Ainda vai ser mais carinho. É uma surpresa boa. Não é surpresa, acho que é uma coisa muito simples. Saímos do corpo e avançamos no corpo espiritual. Nós somos tão específicos que temos de ser uns. Há quem diga que sim. E, no fundo, eu gostaria de dizer, eu tenho um desejo de voltar. Mas sempre voltar, nunca mais sou o mesmo consumidor. Voltar à terra, é? Ah, e é a reencarnação. Ele está a ser enviado. É a reencarnação, pois. Exato. Olha, eu tenho a certeza que é de sair do corpo enquanto espírito. Enquanto corpo espiritual. Isso acho que é fundamental. Não tenho qualquer dúvida. Eu já vi a minha mãe, já vi outras pessoas de família também aparecer. Até o anterro de cantal já o vi uma vez. Portanto, não tenho dúvida que esses seres existem. Que existem a vida depois da morte. Portanto, nós temos aqui desenvolvendo a consciência que temos um corpo espiritual e temos os órgãos de perceção, que é o olho espiritual. Cristo fala, o Jesus fala disso. Se o teu olho for simples, todo o teu corpo será luminoso. Quando fias fazer a simplicidade e a paz, então verás o teu corpo luminoso. Portanto, nós saímos em corpo luminoso. O corpo terreno fica cá em baixo e a alma espiritual, o corpo espiritual sai, não é? Até porque este corpo terreno, este corpo terreno que foi, se ele fosse modificado... Completamente, completamente. A ressurreição já havia. Se a ressurreição era com o corpo terreno, era com 20 anos, ou com 30, ou com 40. Como é que nós estávamos lá do outro lado? E as coisas que... Quando falou no batismo, as coisas realmente têm um sítio e quando têm que acontecer, acontecem. Eu tenho um caso do meu marido, que nasceu há 6 anos. Ele nasceu no Fael. Ele nasceu no Fael. Ele nasceu no Fael há muitos anglicanos. Na altura, quando nasceu, foi batizado, era cató. E, portanto, a mãe mudou a religião. Na altura, quando ia bater a Cristo. Ele, nudo, com 10 anos, tudo preparado. Mas o meu marido era humanista. Era um verdadeiro. Ele, virava a sua camisa, era católico. Era, era tal questão... É... A orto para ti, era... A orto para ti. Claro, com 10 anos, quando a mãe, de um dia para o outro, diz agora, já não... Estou com a festa preparada. Agora não vai ser chamada. O que te digo, por exemplo. Eu, me disse e disse. Ele nunca mais sentou na igreja. Ele nunca mais chamava-me de mim. E nunca mais vou. Não, não. Ele entrava na igreja, assistia à música... No entanto, sempre a praticar. Sempre a ser um... Uma pessoa generosa em que o coração pode. É o mais... Com 63 anos, havia um filho, uns amigos nossos lá no Pico. Nós estávamos no Pico. Que ia ser crismado. E ele disse. Eu sou só crismado. Se você é engenheiro, é o meu padrinho. E ele disse. Ah, bem. Ele dizia. Sim, senhor. Eu vou ser o teu padrinho. Cheguei à igreja. No dia da preparação. O padre que estava lá... Ele lutou qualquer coisa. Não, conheciam. Porque davam aulas até nos terminados juntos. Ele diz. O padre. Tu és crismado. E ele diz. Não. Não sou. Eu estou com o padre de ser padrinho. Diz um minuto logo a seguir. Ai, não. Então também estou com o padre. O padre. Muito amante dele. Caragazes ele disse. Tu queres ser crismado? E ele diz. Sim. Para fazer a vontade... Eu quero ser crismado. Mas só com este padrinho. Eu não me importo ser. Mas só com este padrinho. Mas não me confesso. Muito menos a ti. Ele crismou. Ele crismou. Ele crismou-me a ti. Ele com 63 anos. Ele crismou-me. Foi crismado pelo bispo. Eu só disse. Olha. Vê? Toma lá. Ao fim de 70 anos. Ele foi crismado. Ele foi crismado pelo bispo. E não se consome. E foi padrinho. Eu não confesso a ti. Eu estou com pressa. Ah. 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 E as leis de Deus. É uma coisa que a gente não pode. E que os homens transformam. Isto é muita coisa. Ele era um evangelista. Ele era um cristão. E eu não estava assim. Era uma camisa. Ele não podia ouvir falar. O cristiano quebra é fundamentalmente a ortofraxia. Fazer o baio. Fazer o baio. Ele era. Tanto que era que o miúdo queria ser crismado. Ele disse, ah, queres ser crismado? Eu, com certeza e tímido, ao fim de 59 anos, foi crismado. Eu só disse, eu conversar numa típica, eles conheciam, eram colegas, mas os irmãos da Mola, eu confesso a dizer, não, pronto, não tens pecado, não, não, quase, és crismado. Eu achei que isto foi o... Acho que linda esta história, acho que linda. É o que é que se é ocupado. Na altura deu a volta. Deu a volta.